Me perdi no abismo e voltei Deu a morte e me dei minha vontade de querer morrer Deu a praça como um terapeuta que vence a correr Todos os medos que eu guardo mesmo sem querer Estou te esperando na calçada Bem em frente à sua casa nessa bela madrugada Vamos sentar nesse meio fim e tentar encontrar a estrela d'au Vai esquecer que segunda-feira ou no caso amanhã já tem aula Deus, cabelos, arco-íris me travou e me enlouqueceu Mais perfeita que as canções de Beto vem moçar de Ofel Deus é dos meus sonhos, versão feminina de Mufius Mas labirinto de Beto que meu coração se perdeu 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 Me perdi no abismo e voltei Deu a morte e me dei minha vontade de querer morrer E Amém.